Bora lá turma, mais um Raio Ômega e hoje a gente vai viver um momento de nostalgia, sabe com o que? Um desenho animado muito, muito, muito legal dos anos 80, Silverhawks. Falcão Bionico! Roda a vinheta! Falcão Bionico! Flames of silver, nerds of steel Silverhawks Partly metal, partly real Silverhawks Soaring through the highway Of the heavens in their flight Silverhawks A rainbow in the night Flames of silver, nerds of steel Silverhawks Partly metal, partly real Silverhawks 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 E conta a história ali de um grupo de soldados Prateados e com roupas cibernéticas Roupas prateadas Que combatem o mal Na realidade combatem ali forças interestelares Silverhawks é bem interessante Mas tem uma coisa legal pra falar de Silverhawks Que vai além disso Silverhawks é praticamente ali uma cópia dos Thundercats Um pouco diferente, mas com muitas similaridades O desenho animado foi produzido pela Rankin Bass em 1986 E teve 65 episódios Na realidade durou apenas uma temporada Fizeram uma temporada e infelizmente o desenho acabou Infelizmente Como eu falei, o Silverhawks era uma espécie de Thundercats Uma espécie de Thundercats do futuro Eles tinham super força E tinham também, lógico, a capacidade de voar Senão não seriam os Hawks Outra coisa que era bem interessante Era uma arma que eles tinham do lado do ombro E que eles usavam pra disparar laser Então era muito engraçado Porque toda vez que eles disparavam a arma deles Eles viravam o ombro E eu não sei se era pra pagar o bração grande Ou coisa do gênero Mas viravam o ombro E o raio laser saia na direção do inimigo Era esquisito, mas era eficaz Silverhawks, como eu falei Eles lutavam E todas as batalhas eram batalhas interestelares Óbvio que o principal inimigo deles Não poderia se chamar outra coisa A não ser monstro estelar E além de ser o monstro estelar O principal inimigo Ele era uma cópia absurda do Munhara Totalmente parecido Muito parecido mesmo Silverhawks, eles combatiam o mal Na galáxia do lindo E era, lógico, formado por integrantes O primeiro deles é o comandante Stargazer Stargazer foi o cara que praticamente iniciou o projeto Toda a ideia do Silverhawks E ele era um sujeito que liderava os Hawks ali Da sala de comando Ou, pra quem não sabe Do ninho dos solcões Sim, o ninho dos falcões Bem similar aos Thundercats Toca dos gatos Silverhawks Ninho dos falcões Os integrantes principais do Silverhawks eram os cinco Quicksilver era o primeiro Era o líder do Silverhawks Ele tinha armadura bem prateada mesmo Quase branca E era um dos mais legais do Silverhawks Além da armadura dele ser muito bonita Ele era um líder e tanto Todos seguiam o que Quicksilver falava E era assim um exemplo de herói Sem brincadeira nenhuma Era o meu Silverhawks predileto O Coronel Bluegrass O nome até que é legal né Bluegrass E é lógico A armadura dele tinha um tom muito mais voltado pro azul Só que ele era um cara que Além de comandar uma nave espacial Uma espécie de jato melhor dizendo Ele tocava a guitarra Bem dizer a verdade era meio irritante o Bluegrass Eu pelo menos não gostava muito não Tudo bem que ele pilotava etc Ele projetava os Hawks no espaço Só que depois que ele entrava com aquela guitarrinha Era uma coisa tão absurda Achava ele completamente inútil Não sei o que você acha Mas eu não gostava dele não Enfim Coronel Bluegrass Steelheart E Steel Will Sim Os dois irmãos gêmeos Legais pra caramba E o Steel Will Que era um cara de mais ou menos 2 metros Ele lembrava muito O estereótipo do jogador de futebol americano Inclusive o capacete dele lembrava bastante O capacete de jogador de futebol americano Muito interessante Outra coisa legal É que tanto o Steel Will Quanto a Steelheart Porque era o irmão Steel Will E a irmã Steelheart Eles tinham um coração Uma espécie de prótese De metal Alguma coisa assim Ou seja O coração deles foi substituído Era uma coisa diferente Um coração de ferro Um coração de aço Enfim Um coração prateado Eles eram os únicos diferentes nesse sentido E por último O Copper Kid Que era de outro planeta O Copper Kid era do planeta dos Mímicos E ele vivia assoviando Então o tempo todo ele ficava Ele só assoviava Ele não falava nada E era chato pra caramba O único cara que entendia ele direito Era o Coronel Bluegrass Os dois davam bem A série depois ganhou a participação De novos Hawks Um deles foi o Hot Wing É um nome bem estranho né Dá a impressão de que você Sei lá Bom, você pode chegar Sei lá Em algum restaurante E pedir um Hot Wing Voltando Hot Wing na realidade É um Silver Hawk Bem diferente Além de ser um Silver Hawk De pele negra Ele tinha a orelha pontuda Estilo Spock Só que a armadura dele Era uma das mais bonitas Pra mim Quicksilver A armadura do Quicksilver E a armadura do Hot Wing Eram as melhores A do Hot Wing Ela era toda dourada Ele era o único Silver Hawk Completamente dourado Uma armadura quase que de ouro Uma coisa bem bonita mesmo Bem imponente Muito legal Moonstriker Moonstriker era um Silver Hawk diferente Ele tinha armadura Só que parte da armadura Aqui Nessa parte da cabeça pra cima Era meio armadura E meio cabelo E era loiro Era uma coisa bem esquisita Sei lá Lembra até o penteado do Gugu É Coloca aí que você vai ver Coloca aí Você vai ver E ele tinha uma hélice Ele tinha um aparato Na cintura Que fazia com que girasse Girasse Ele criava tornados Enfim Era um Silver Hawk Também de ego inflado Pra caramba Era difícil de lidar com ele Mas era mais um dos novos Integrantes do Silver Hawks Flashback Era um Silver Hawk De armadura verde Tinha armadura verde E Veio do futuro E por último Condor Que era na realidade Um aliado do comandante Stargazer Líder total ali Do Silver Hawks Ele tinha uma armadura Bem interessante Na realidade Só o braço esquerdo dele E parte da cabeça Tinha um implante biônico Ou enfim Mecânico E o restante do corpo dele Ele usava uma roupa normal Uma roupa meio que de combatente Com colete branco Calça Bota Enfim E algumas armas Alguns apetrechos Era bem diferentão Ele tinha um visual Meio marrom Vermelho Meio Bordeaux Alguma coisa do gênero Parecia até um pouco Com o Quicksilver Parecia pai do Quicksilver Pra falar a verdade Se não era né A gente não sabe Bom E pra fechar Lógico né Todos os heróis Ou todo herói Precisa ter um bandido Precisa ter enfim Alguém do mal E esse alguém do mal Era uma tropa enorme Dessa tropa A gente tem assim Umas figuras bem interessantes Lagartão Madame Melodia Ficou estranho hein Madame Melodia Desculpa Madame Melodia Da Pesada Da Pesada Da Pesada Serrível Que era um cara Que tinha várias serras O nome é bem sugestivo Tornado Molecular Trapaceiro Você já pensou Você já pensou no vilão Chamado Trapaceiro E detalhe O cara usava um bigodinho Sem vergonha Tinha uma cara de boêmio E era um robô Um robô chamado Trapaceiro Mas ele era uma cara horrível Trapaceiro O nome é o melhor E por último Minotauro Que era Um Minotauro Outra coisa que eu não posso deixar De falar pra vocês É que Silver Hawk Só é apresentado em dois programas Do SBT Muito Mas muito legais Um era o Hora do Capeta Com Sérgio Malandro Yeah E o outro Era o show da Mara Maravilha Exato Aquela que tinha programinha Que aparecia um solzinho Mara Maravilha Também passou Em 1988 Chegou a passar no Bom Dia e Companhia Também em 2001 E teve seu ciclo encerrado Em 2004 No Sábado Animado Ou seja Já faz um bom tempo aí 12 Quase 13 anos atrás Saudades de vocês Silver Hawk Uma curiosidade muito legal É que Thundercats Teve uma espécie de remake Em 2011 E isso foi Simplesmente Absurdo Porque Dividiu opiniões Muitas pessoas gostaram E outras não Eu gostei mais ou menos Mas tem um episódio Que é bem legal O sétimo episódio De Thundercats De 2011 Intitulado Legacy Faz uma referência Absurda A Silver Hawks Enquanto estão olhando No display lá Várias figuras Criaturas Melhor dizendo De outro planeta Simplesmente aparece Em uma das telas A figura do monstro estelar Uma referência direta Ao inimigo principal Do Silver Hawks E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Pra caramba Vou fazer mais vídeos Com relação a Toda essa parte nostálgica Dos desenhos animados Já fiz até enquete No Facebook Uma vez E vocês falaram Pra caramba Tudo o que vocês queriam Tem muito desenho bom Pra gente falar Muito desenho bom Pra caramba mesmo E aí eu resolvi começar Com Silver Hawks Porque é um dos que eu mais gosto E aprecio toda a vida Amo Silver Hawks Amo mesmo Silver Hawks só Tá aqui Se você gostou Do que a gente falou Hoje A gente falou muito Sobre Silver Hawks Então vai lá Dá um like no vídeo Assiste ainda mais No meu canal Se inscreva Compartilhe com seus colegas Beleza? A gente se vê Rapidinho Em breve No próximo vídeo Tchau